Música Pela primeira vez, a região norte de Santa Catarina vai contar com uma bancada formada por parlamentares da região para trabalhar especificamente os assuntos e as demandas daquela parte do território catarinense. O deputado Fernando Krelin, de Joinville, foi eleito o primeiro coordenador. Ponto principal é levantarmos as demandas regionais, principalmente conversando com as associações de municípios a Amplanorte, a Amunesc e a Anvale, trazendo as demandas dos prefeitos da região para que a gente possa, a bancada em conjunto, fazer as cobranças junto ao governo do estado. Além de Krelin, compõem o colegiado os deputados Dr. Vicente Caro Prezo, Matheus Cadorim, Maurício Peixe, Maurício Scudilac, Sargento Lima e Antídio Lunelli. A bancada vai dar prioridade para as áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança pública. As três primeiras reuniões vão acontecer nas subdivisões da FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, a Amplanorte, a Amunesc e a Anvale, momento em que os prefeitos vão poder apresentar as suas demandas aos parlamentares. Ao saber das prioridades dos gestores municipais, o colegiado já tem a estratégia traçada. No final do ano, levantarmos todos esses projetos que os prefeitos nos apresentarão e colocaremos emendas no orçamento do ano 2024 para que efetivamente as obras possam ocorrer nas regiões que nós tanto defendemos.